E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana Galera, o vídeo de hoje vou continuar a dar a sequência Que a gente começou ontem com os novos trajes de Save Wizard Exatamente Dessa vez não será diferente E para muitos também que queriam pegar este capacete super insano do Space Ranger É galera, e de quebra ainda vem esse traje muito top Com cinturão de polícia Exatamente Muito louco e muito insano É, num passado aí, bem distante no modo diretor Era que a gente conseguia esse capacete Agora não tem como Então, a única oportunidade é essa Através do Save Wizard Galera, muito simples e muito fácil Nem precisa do Save Editor Somente do Save Wizard Exatamente Ok? Vou contar essa história direitinho para vocês Muito simples, rápido e muito fácil Então, já vai se inscrevendo Se você não é inscrito Já marque aí o sininho para vocês receberem todas as notificações Quando houver vídeos novos, lives e tudo mais E ajude ainda a colaborar aí com o canal com o seu like Galera, quero deixar aqui os créditos Para o fundador dessa façanha Dessa vez é o Max Está lá no Twitter É o Mr. Max Está lá no Twitter Trazendo essa novidade e várias outras Porque ele é insano também Na parte dos trajes Ok? Sigam ele lá no Twitter Galera, vamos rapidinho Que eu já conversei demais E o passo a passo aqui é muito simples Rápido e fácil Olha só Fechamos o jogo, obviamente O processo é o mesmo Precisamos ter um pendrive aí formatado A gente vem aqui em configurações E vamos copiar o save Que está dentro do PS4 O Frank Lamar Para dentro do nosso pendrive Olha só Então venho aqui Vou procurar o save aqui Tem o save correto Tá galera? Então é este aqui Vou copiar para o pendrive Ok? Galera, tem que aproveitar o momento É agora Se você tiver oportunidade Então faça Porque logo mais É, isso aqui também Vai por água abaixo Bom, já vim para o PC E a gente não vai no save editor A gente já vai direto No save wizard Tá galera? Abre direto no save wizard Sem essa de modificar alguma coisa Lá no editor Tá? Coloquem o pendrive, né? Mais uma vez Eu gosto de abrir primeiro O save wizard E depois colocar o pendrive Tá galera? Olha só Tá carregando aqui Olha lá Vou colocar o pendrive Agora sim O save wizard Vai reconhecer o pendrive Sim Minimizo isso aqui Dois cliques em cima Dessa linha E aqui é onde está Grifado de azul Né? Botão direito Advanced Models Ok? Esperem carregar aí Pode demorar um pouquinho Tá? E assim que abrir A gente vai lá na setinha Simples galera Olha só Vem aqui na setinha Tá? Import file E vamos procurar o save modificado Para este traje Tá? Com este capacete E o cinturão Vou deixar também No primeiro comentário fixado É o save do Ranger Do Max Aqui ó Ok? É este aqui ó Pera aí É Não está aqui não Pera aí Vamos lá Vamos ver Aqui ó É SGTA 5000 Ranger Max Tá? É só clicar em cima dele E abrir E pronto galera Só isso Aplique em Ok? E sim Para estar salvando E mandando tudo Para o pendrive É só isso cara Muito simples E fácil Ok? Veja que a gente não precisou Nem ir no save editor Cara Porque já está Completamente pronto Exatamente Vamos fechar aqui E vamos Agora passar novamente Para o PS4 Para mandar O save Modificado Para dentro Do PS4 Então novamente Aqui em configurações É Vamos aqui em Gerenciamento De dados salvos É Dados salvos No USB Né? Que é no pendrive Copiar para o armazenamento Tá? Coloque aqui Marquem Aplicar a todos Confirmem E já está pronto Ok? Vamos entrar aí No GTA Lembrando que hoje Teve atualização Aí da PSN Como eu disse Né galera? É Antecipei aqui É A comunidade Não está mais Acessível No PS4 Ou ontem Foi o último dia Infelizmente Vai fazer Muita falta Olha só Já chegamos aqui No modo história Com o Franklin Com essa peixeira Na mão Igual um Loco Então Apertem Option GTA Online E vamos criar Uma sessão De convite Bom galera Já chegando aqui Na sessão Obviamente Que eu já deixei Em última localização Perto aqui Da corrida Contra o relógio Só para lembrar Para quem não sabe Toda semana Essa corrida Contra o relógio Muda de localidade Então Fique esperto Se você ver Esse vídeo Em um outro Em um outro momento Né? Essa corrida Estará Em outro local Olha só galera Por preservar Tá galera? Eu ouvi alguns boatos Que estão perdendo Trajes Então coloque aí Um traje padrão Eu estou com Um traje O praiano Coloque em Última localidade Né? A última localização É Pegue um veículo De rua Ou uma moto Sua Coloque setinha Da direita Para iniciar O desafio Contra o relógio Estamos aqui Hoje Né? Quarta-feira Amanhã Já estará diferente Inicie Setinha Para baixo E venha No personagem Do Michael Galera Tá colocando aí No Franklin É no Michael Tá galera? Senão não vai dar certo É Confirme o alerta A gente vai ser mandado Lá para o modo história Como de praxe Né? E aí Chegando aqui No modo história Vai aparecer Aleatoriamente O Franklin Invisível Olha só Então Saia correndo Com o Franklin Distancie aí Um pouco aí Do personagem Mod Coloque setinha Para baixo Venha no personagem Do Michael Novamente E BAM Ele volta Para o personagem Mod Galera Aqui não pode demorar Muito Pelo menos Neste save Tá? Então Imediatamente Faça uma sessão De convite Porque pode subir Para as nuvens E aí já era Tá bom? Aí tem que repetir Tudo novamente Ok? Faça uma sessão Novamente aí De convite E quando a gente Chegar na sessão Galera Cara Eu nunca vi Um método Tão fácil De trazer Trajes Do Save Wizard Olha o traje Aí galera Insanamente Muito Top Exatamente É Capacete Do Space Ranger Colete Mod Calça Com Swift Logo Cinturão De Polícia E também O pé de pá Galera Agora um detalhe Para estar salvando Este traje Muitas pessoas Estão reclamando Que não dá Para salvar Então O que Que tem que ser feito Quando vocês Chegarem Numa Armonation Ou numa Loja de roupa Que não Aparecer A setinha Da direita Para vocês Acessarem O guarda-roupa Por exemplo Ali Tá Então O que Que vocês Vão fazer Abra o menu De interação Estilo Paraqueda E retire O paraqueda E aí sim Vai dar a opção De colocar A setinha Para a direita Ok Pode ser Que bugue Para alguns Pode ser Que para outros Não Ok Para mim Não bugou Só estava Mostrando Que pode Acontecer Tá Salvem aí Em qualquer Slot Que vocês Quiserem Tá Bom Galera E outra Coisa Se for Repetir Pegar Um outro Traje Por exemplo Usem Sempre O traje Padrão Para estar Buscando O traje Tá É uma Forma Da gente Estar Preservando Os nossos Trajes De não Estar Perdendo Ok Então Galera É isso Aí Mais um Vídeo Para vocês Espero Que tenham Gostado Like No vídeo É a única Coisa Que eu peço Para vocês Estarem Nos ajudando A divulgar Sempre mais O nosso Canal Por este Mudar Uma Fora Ok Like No vídeo Mais Uma Vez E a Qualquer Hora A Qualquer Momento Que houver Alguma Novidade Ou Não O Canal Capitão Caverna Sempre Estará Trazendo Para Vocês Obrigado Fiquem Com Deus E Até A Próxima Rapaziada Valeu Demais Galera Tamo Jum Tchau